Não é só só pepeca que tem mel não, tá vida, vou logo a beijar Ela terminou comigo, achando que eu não ia encontrar ninguém melhor Só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Vou desistir de mais o mundo, pra você se achar a voz, pelo amor de Deus te toca Eu tentei ser seu, já que cê não quis, só tá de um job agora Não é só só pepeca que tem mel, não é só só boca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair, vou atrás de dia, de graça ou pagando Não é só só pepeca que tem mel, não é só só boca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair, vou atrás, a galera de Campina Grande aí marcando presença E ela terminou comigo, achando que eu não ia encontrar ninguém melhor Não é só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Vou desistir de mais o mundo, pra você se achar a voz, pelo amor de Deus te toca Eu tentei ser seu, já que cê não quis, só tá de um job agora Não é só se esqueceu que tem mel, não é só só boca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair, vou atrás de dia, de graça ou pagando Não é só só pepeca que tem mel, não é só só boca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair, vou atrás de dia, de graça ou pagando É o grilo Martins Cineas, o estourado dos paredões Atualiza aí, vai Natazinho, essa aí mesmo, bota mais um que o Natazinho tá aí E nós vamos empurrando, Natazinho Hoje eu vou sair, vou atrás de dia, eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, a nossa colheria Mas eu levantei da cama, tomei meu café Eu deixei das crianças, tomei com a mulher Tudo isso foi de graça e mal As coisas boas são de graça e mal A vida é boa, eu não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar, né Um dia das crianças e o forte da mulher O resto é só peça, só peça, até O resto é só peça, só peça, até Não preciso de um dinheiro pra comprar, né Um dia das crianças e o forte da mulher O resto é só peça, só peça, até Pra ver meu gosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra mata-melho de dia Deus abençoe nós e a nossa correria Pois eu levantei da cama, tomei meu café Eu beijei nas crianças, comecei com a mulher Tudo isso é boi, deixa eu bonito a edição, tá? As coisas doas são igrejas, irmão A vida é boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar a mulher O leite das crianças e os modos da mulher Eu quero ser saudades, saudades, amém Eu quero ser saudades, saudades, amém A prestígio de um cabelo e bota-feira Deus abençoe nós e a nossa correria Eu quero ser saudades, saudades, amém Eu quero ser feita, tá, Deusinho? Bora beber, meu filho Bora, Natanzinho Foi, Natanzinho E aí Vamos sentar da paz, pula, 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 pula knock Nós só podemos passar, porque namorado tem provade Mas quando eu sentar, vou dificlinarline Com o meu rebolar, te deixo louco Me rola, que sorte que tá caramba e aditindo Depois da foto comigo, porque engaja a mesa Mas quando eu sentar, onde que não te dá? Que hoje eu vou sentar e rebolar doixoso O peito aqui na minha filha, não faz força Segura, eu já pego na voz e te pera toda hora Mas não fico assim na hora É dedo, dedo, estou fora Que é da chuva e no piso, eu sumo depois da hora Bruna! 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 É tempo depois para o bora Que a minha chupir no pit O seu bom depois da bora Amor, amul, 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 amul Amor, amul, amul, amul O seu pão é o meu horário A minha noite é dec него Você me chama o meu barato Eu vou gostar Você me chama o meu horário A minha noite é decimo Eu vou gostar Agora, meu patrão Você é um casal, você vem parar aqui, casal Joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá, com a parada Vem me chique, é o meu Natanzinho, vai gostar Vai, 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 vai Siga no Instagram, arroba Patins e Đs Seu papo Tarissa, Rubi, dá um gritinho aí pro Natanzinho Bora, meu casal Música 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 E quem gostou dá um gritinho aí Joga a mãozinha e grita Ei, 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 ei É que tá senteiro, tá bebendo Passei a noite pensando Passe que eu não durmo E lá pra derraba da porra Tô sentando é um absurdo Senta, 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 sara, sara, joga e se contrai Tira a calcinha, porra Passei a noite de peça Passei a noite de peça Vai lá pra trás, vai lá pra trás, Pedro Focinho Vai lá pra trás, vai lá pra trás, tira a casinha, porra O Natanzinho vai Alô, Telemar, meu patrão, alô, Telemar Já passei a noite pensando com a DJ Sam Que rapazinha, ai, ai Vou te controlar, vem por cima, joga e se contrai Tira a calcinha, porra O Natanzinho vai Graças aniversário, parabéns, Lourona, gostosa Todo respeito, viu, sua casada Você tá sentada, sarra, sarra, joga e se contrai Tira a calcinha, vem dar sorteira, liga aí Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, vai lá pra trás, vai lá pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha, porra Oi Tia, presta a sua aí, Tia, presta a sua aí, vai Olha pra trás, vai lá pra trás, tá trends Me dá a sua aí, me dá a sua aí, Abel Dá a sua aí, Abel, dá a sua aí, vai Paga aí, Abel, paga aí, Carlos, paga aí, Carlos Alu, paga aí o Pix, paga aí o Pix das Flores Música Alô, Churubi, meu amor! Vamos botar em Churubi pra quebrar Ô, Beto e Porto Bé O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na sua cara Ah, o meu coração tá perguntando por você Ele só volta lá pra ter quando você aparecer Então volta lá, que até meu relógio tá contando as horas a te ter aqui Todo estando no meu pé na bubo Ele tá feliz com o Natanzinho Joga a bolsinha pra cima Solta a voz de triga O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na sua cara Eu sei o que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na... Gostosinho de vocês chegou A partir de agora é só cachaça e porra, meu filho O meu coração tá perguntando por você Ele só volta lá pra ter quando você aparecer Então volta lá Já subiu na mesa, meu filho? Tá contando as horas a te ter Alô, Surubi! A banda vai parar Só que é cachaceiro e bando o Natanzinho Solta a voz! Canta aí! Meu! Ó meu chefe de cozinha ali Não se embriagar não, meu padrão Vai devagarzinho, viu? Carlos Aristides Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Que você seja tudo aquilo que você quer Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui essa pessoa que sou sempre feliz Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não E estando perto Ou sabe ele quem mora? Também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Desenvolver para dentro do poder Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Pra jantar, naquele resto da anticalona Já sei, mas tem o último aviso Mas é aquele que se solta, já foi gostoso Se foi com nadazinho Eu vou pra ficar gostoso Eu vou pra este ouro só sem blusa, tá certo? Pra te bater Eu te amo, mas eu sei que a gente Não dá certo Quero ver surubim Amanhã cedo e tá tudo certo Sabe ir embora Na meia prova de amor A nossa história fica mais Você que tá bebendo, pega seu corpo Tomará que ele tira ali pra viajar Abre a dor que eu vi, você sonhou no mar E faz amor, o indigo novo amor De trás do cabelo Te leve pra jantar, naquele resto da anticalona Mas tem o último aviso Eu tenho o último pedido Pra saber que você só faz amor gostoso Nada de Deus Nada de Deus Nada de Deus Martins Cideas O estourado dos paredões Impossível pegar na pista Abre o som, senhor, e que tem olhante Amor, o indigo é que você já pode andar A récala, meu bloco está no mundo do palco Então Quero ver todo mundo Lembrando as mãos E dar-se à coisa ativa O que vai for 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 Eu vinto, ei, vocês de talor Eu vinto, ei, vocês de talor Ei, ei Bota no balanço, bota Bota no balanço, bota Essa aqui o Magri Feito vai pra todas as novinhas Cê tá nem me checa, caralho Cê tá nem me checa, cê tá nem me checa Cê tá nem me checa, cê tá nem me checa Se tu for é do praga, quem batou? Cê tá nem me checa, cê tá nem me checa Só vem tá solteiro no baile e dá um gritinho aí pro Natanzinho Pois joga a mãozinha pra cima e diz Se eu ainda tenho o que vai rolar Só putaria pra essa senina dançar Meus amigos já tão cada um com a sua lição Mas o meu só que eu já tô com o meu copão na mão Hoje eu vou para na meola Fica de marola Senta por Natanzinho do jeitinho que ele gosta Cê tá nem me checa, caralho Mas volta depois as horas Toma, 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 toma Só gostosa Toma, 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 toma Hoje eu vou para na meola Fica de marola Senta por Natanzinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chata, vai agotar depois das horas Toma, 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 toma Só gostosa Toma, toma, toma Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com o amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá Que só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus tem visto a minha família pra cada você De uma vez o todo aceitar em perder Zero um, vou sempre bolhar a zero dois Você Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus E se eu vai dar o que? Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Eu vou levar o que eu vai dar o que eu fiz Hoje eu tô febendo, pra desafiar, não tô entendendo Eu chego surubituba, bota com a chota medalha Oelita, vale de cabela, a marmória, vale de cabela E seu Rafael é vale de cabela Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer Eu sei que eu me amarro de quatro, eu jogo rabo Sequência de toma, toma, sequência de barco De quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de barco, de quatro, eu jogo rabo Sequência de toma, toma, sequência de barco De quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de barco, de quatro, eu jogo rabo Sequência de barco, de quatro, eu jogo rabo Sequência de toma, toma, sequência de barco Só quem gostou do baile, o Natanzinho dá um gritinho aí Toma, toma, toma Mais uma do ano, ele é merda Toma, toma, toma Você tem maneiro ou não, não já sabe onde é o seu cor Se tem gelo no papão, não já sabe onde é o meu Quando a gente tem dia certo, seu sentimento de amor Puxa na onda, se você me enxerga, eu vou Se quer cair com o popô na minha Já que você não virou, eu dançou A tocha de baceto, depois do baile Toma, toma, se você me enxerga, você me enxerga, eu vou Se quer cair com o popô na minha Não cair, já que você não virou, eu dançou A tocha de baceto, depois do baile Toma, toma De baceto, depois do baile Toma, toma Toma, você toma essa novinha Toma, você toma essa novinha Toma, você toma essa novinha Já sabe onde é o seu cor, tá transica e pra tal caro Só E já lá eu vou, se tem barilho moral A fixe, peste, pô, que nós também, viu? É todo mundo de ontem Eu sei que eu caí com o popô Tadezinho, tá, tá Hoje na sede, hoje ele tá animado De mais cedo, depois eu caí Toma, toma aqui Toma, toma aqui Toma, toma aqui Eu sei que eu caí com o popô Tadezinho, tá, tá Que você dormiu Dá, mas a maris te diz De mais cedo, depois eu caí Toma, toma De mais cedo, depois Ele começou, ele começou Dessa novinha, mas cedo, nessa novinha Mas cedo, nessa novinha Toma, toma aqui Mas cedo, nessa novinha Mas cedo, nessa novinha Mas cedo, nessa novinha Mas cedo, nessa novinha Vai, Natazinho Toma, toma Fique mesmo Pode mais uma sofrer, vai Natazinho Meu Deus Tem um jeito dela me escutar Vai, locutor Diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Com saudade dela Cheio de desejos Diz pra ela Louco, tô Só quero mais um beijo Manda um recado E um beijo E um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Ela não abre a porta Ela não abre a porta Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai, locutor Vai, locutor Diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diz pra ela Diz pra ela Louco, tô Só quero mais um beijo Vai, locutor Diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudades dela Cheio de desejos Diz pra ela Louco, tô Só quero mais um beijo Diz pra ela Louco, tô Só quero mais um beijo Diz pra ela Louco, tô Só quero mais um beijo Bota pro vaqueiro Bonifor Ai meu filho Que o netazinho Tá tocando É uma vaquejada Vai Eu sou vaqueiro Nordestino Puxador Amor Sorri da vaquejada Puxador Puxador E as regras De novo No perifer Deu camelo Valeu 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 É festa de apartação Valeu, padre, padeci isso Faço sua proteção Acha-se mulher bonita Vai derrubar no rochão Valeu, pois 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 Essa aqui eu vou fazer Só pra esquentar, só um pedacinho Pra esquentar pro meu gordinho que ele tá chegando Eu não vou deixar mais de gordinho Posso ali, meu filho, vai E não dá Quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você, menina Tô louco de saudade, eu queria Volta Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Momento pra você Tá só essa, eu tô bebendo que é pra esquentar Só essa, vai Nunca mais vai passar Mas eu Já sei que eu não consigo ir sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô prestando tanto ter o seu amor E por que Pensei no ar, lá tudo E corre pra mim O natazinho tá tocando E churubim Quem tá bebendo o natazinho Só dá voz pro meu piauí Tá aí, meu filho Diga Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Siga no Instagram Arroba Martins E 10 Pra mim Na Brasil Volta pra mim O jazuzico da manhã E ainda não vou me dar Deseja, bebendo Eu já não vou me dar A sonha é meu partilho Se a flor é meu alina Se você não for minha Nunca me peri em paz Quero ser teu namorado Tô bebendo Está estourado E me adianta Tá bebendo o celular Tu, 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 tu Tá bem amado Meu coração te chama Já é o motivo Dessa hora de ligar Quero ser teu namorado Fica sempre acionado Quando eu penso Quem tá bebendo vai cantar O que você sente Sou obsessão É uma ilusão Em meus pensamentos Que te faz fazer coisas Fazer bolsão na porta É uma ilusão que eu岩... É uma ilusão que você sente